Olá, tudo bem? Nos próximos 4 minutos você acompanha o Boletim de Notícias com assuntos que merecem destaque nesta segunda-feira, dia 15 de maio de 2023. Vamos conferir? O Espírito Santo é nosso advogado e nunca nos abandona. Palavras do Papa Francisco ditas na oração do Regina Tchelia. O Santo Padre aproveitou a data para rezar por todas as mães. Praça São Pedro repleta de mães. Da janela vaticana, o Papa Francisco saúda as presentes e reza a oração do Regina Tchelia com os peregrinos. Aproveita o dia das mães para também lembrar das falecidas, confiando-as ao coração de Nossa Senhora. Lembrou das mamães que sofrem nas nações feridas pela guerra e pela violência. Pediu que a Mãe de Deus interceda pelo fim da guerra em regiões martirizadas, como a Ucrânia e a Terra Santa, onde a violência entre israelenses e palestinos tem feito novas vítimas. Ao refletir o Evangelho do dia, o Santo Padre explicou que o Espírito Santo é advogado e consolador, o verdadeiro amigo fiel e que não podemos esquecer do paráclito, que está dentro de nós. Francisco rezou a Maria para que nos tornemos dóceis à voz do Espírito Santo e sensíveis à sua presença. E aqui no Brasil, uma nota de pesar na igreja. É que morreu neste domingo o Frei João Benedito Ferreira de Araújo, pároco e reitor da Basílica Santuário São Francisco de Assis. O Frei passou mal na Santa Missa de Elevação do Santuário Basílica, que aconteceu ontem à noite em Brasília. Ele foi levado ao hospital e não resistiu às complicações cardíacas. Na capital de Santa Catarina, a procissão de Nossa Senhora de Fátima reuniu grande número de fiéis e devotos. Coordenados pelo arcebispo de Florianópolis, Dom Wilson Tadeu, os católicos seguiram com a imagem de Nossa Senhora em cortejo, rumo ao santuário inaugurado em 1945. Acredita-se que a procissão realizada no final da tarde deste domingo tenha reunido um número parecido com o do ano passado, quando a manifestação religiosa teve a participação de mais de 20 mil pessoas. E antes de encerrar, vamos falar um pouco de esporte. Começou na República Tcheca a Copa do Mundo de Mountain Bike, um show de imagens e muita habilidade que vale a pena conferir. A largada é para quem decide encarar o caminho estreito da vida. Muitos ciclistas para pouco espaço. E o trajeto, além de apertado, é também cheio de curvas e obstáculos como na vida. Tem que ter força de vontade e no pedal para continuar, mesmo quando caímos. E depois de oito voltas de determinação e força de vontade, Tom Pidcock vence a prova masculina. Honestamente, hoje foi uma corrida difícil. As condições foram super complicadas. Chuva, pista curta. Foi complicado. Acho que meus pneus estavam um pouco duros. Lutei muito com as raízes. Mas é bom vencer no final. E na disputa feminina, Puk Pieterzi foi surpreendente no final da prova e venceu a rodada de abertura da Copa do Mundo de Mountain Bike Cross Country na República Tcheca, ultrapassando a campeã mundial Pauline Ferrandi, na França, na última volta. Eu pensei que tinha me cansado totalmente, mas parece que os outros também. E, de repente, eu estava correndo na frente e não sabia o que fazer, mas apenas tentei manter a calma e funcionou. Pois é, e como na vida não existe vitória sem esforço, não é mesmo? Vida que segue. Até a segunda vinda de Cristo. Ótima tarde para você. Nós nos vemos amanhã, se Deus quiser. Até lá.